E aí, será que é você que tá assistindo esse vídeo que vai ganhar esse action figure? E hoje nós vamos confeccionar juntinhos aqui no canal um action figure E você que tá assistindo pode ser o ganhador Assiste até o fim do vídeo que eu vou comentar como que faz pra você participar Oi, eu sou a Rati e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal Hoje nós vamos fazer um presentinho que vai ser pro inscrito aqui no canal Eu ainda não sei quem que é Porque vai ter algumas coisinhas que eu vou dizer mais pro final do vídeo Como que faz pra poder participar E vocês que tão assistindo podem ser o escolhido ou a escolhida pra receber esse figure Vocês sabem que eu gosto sempre de presentear o pessoal que acompanha aqui o canal Que tá sempre comigo, mandando cartinha, enviando presentinha E não podia deixar de fazer um figure com muito amor e carinho E enviar pra alguém de vocês que acompanha aqui Já separei tudo, vamos lá pra mesa começar a montar E eu espero que fique muito bonito Porque assim, quem receber tem que receber uma coisa de qualidade feito com muito amor Vamos pra mesa então começar Temos aqui o action figure O mozinho já imprimiu tudo na impressora 3D Que eu já mostrei aqui no canal A impressora, como que funciona Eu vou deixar o card que fica no i aí no cantinho da tela Ele já passou massa, primer Cola também alguns imãs Que o olho a gente vai conseguir trocar E usar olhinhos diferentes Então as pecinhas estão aqui já prontinhas pra pintar Separei também pincéis Potinho aqui com água Tintas Verniz tá lá fora Eu também vou fazer algumas cores Que eu preciso Esse action figure em específico vai ser da Mico Porque além de mostrar um pouquinho pintando Eu quero comentar um pouquinho minha experiência da Mico Como foi que eu conheci Porque ela tão queridinha Não só pra mim, mas pra um monte de gente Vamos começar então forrando aqui Com um plástico Pra não sujar a mesa E começar a pintar Que eu estou super mega ultra ansiosa Eu tô aqui com a imagem de referência Eu não vou mostrar Porque senão vai perder a graça E vocês vão ver ela pronta O olhinho tá aqui Ó Aí vai dar pra trocar o olhinho Tipo olhinho feliz, olhinho triste Vamos separar as peças por cores Porque assim fica mais fácil Que nem ó Esse daqui É o cabelo Então ele é um tomzinho de verde Aqui também é o cabelo Essa parte do cabelo Vai ser um tomzinho de verde Aqui é a orelhinha O rostinho E a perninha Cadê a perninha? É creme Aqui ela tem um tomzinho claro de pele Os olhinhos Que tem os imãs Vão ser branquinhos A botinha Ah gente Vai ser preta Aqui tem creme e preto Aqui também A sainha é preto O fone é preto A nega é branco e verde E a blusinha é cinza Eu escolhi a Mico Porque vocês sabem que a Mico é meu xodozinho Eu gosto demais dela Tem tudo uma história Por que desse amor que eu tenho da Mico Porque quando eu estudava A mozinha tinha um PSP Ele tinha acabado de comprar E eu fiquei sabendo que ia ter um jogo da Mico E ele instalou pra mim Então eu ficava muito tempo Quando a gente namorava A gente ficava meio que longe Só se vinha de fim de semana Então ele deixava o videogame comigo E eu ficava jogando Assistindo os clipes Que tinha a opção também De assistir os clipes no jogo E era uma maneira assim De me divertir Me entreter As vezes eu jogava no intervalo da escola As vezes eu jogava em casa A parte da tarde Quando eu não tava estudando De vez em quando A gente jogava junto também Eu fiz várias amizades Por causa da Mico Em eventos Aqui na internet No canal No Instagram E a Mico Está comigo há bastante tempo Que eu conheço ela Não só as músicas Que são muito fofas E cheias de amor Mas também Ela trouxe momentos felizes Comigo Com o mozinho Com os amigos E eu comecei a fazer cosplay dela Já faz bastante tempo Na verdade O primeiro foi um vestidinho vermelho E desde então Eu fui fazendo um cosplay Atrás do outro Se deixar eu quero fazer Todos os cosplays dela Porque É um mais lindo que o outro Um diferente do outro A Mico Com as músicas dela Não sei Traz assim Um aconchego pro coração Uma felicidade Uma animação Eu também gosto muito De jogar as músicas Não só no videogame Mas também no VR As músicas lá no Beat Saber É bem divertido Então ela tá assim Em vários momentos da minha vida No dia a dia Nas músicas Quando eu jogo Os jogos no videogame Ou então Quando eu visto meus cosplays E vou pro evento Ou quando eu converso Com alguém que também gosta da Mico Ou quando eu vendo Algum produto da minha loja Que na minha lojinha Eu faço vários acessórios Peruca Coisinhas da Mico Então Ela tá no meu dia a dia É por isso que eu gosto demais dela E ela é muito fofa Né gente E ela é muito fofa E além de eu gostar desse tanto dela, eu descobri que muitas pessoas gostam dela também Por causa das músicas, do jogo, ela cativa as pessoas E eu acho que música é uma coisa que marca muito pra gente A música marca momentos e a gente acaba criando memórias Seja boas ou ruins, mas a gente acaba criando memórias através das músicas Então eu acredito que seja por isso que a Mico seja importante e marque muito a vida das pessoas E também jogo, videogame a gente acaba utilizando no nosso tempo livre, de descanso, pra descontrair E ela é super mega, ultra fofa Então é divertido jogar, é divertido ouvir as músicas Eu acho que é por isso que a Mico é tão cativante e marca a vida das pessoas E eu espero que a pessoa que for receber Goste muito do figure, eu tô fazendo com muito amor e carinho Tô fazendo o melhor que eu posso Sempre tem que dar, eu gosto de presentear o pessoal que apoia meu trabalho aqui no Youtube Eu gosto muito de fazer vídeo, de criar conteúdo pra vocês E eu quero de vez em quando assim, não é sempre que é possível, mas eu quero agradecer o apoio Seja respondendo um comentário, seja fazendo algum vídeo com algum inscrito que pediu Seja agradecendo os membros aqui do canal por falar nisso Muito obrigado aos membros e aos apoiadores, obrigado de coração Por vocês estarem sempre apoiando pra que eu possa continuar fazendo aqui os vídeos pra vocês Muito obrigado, viu? Beijinho especial aí pros membros e pros apoiadores E o meu agradecimento também a todo mundo que tá sempre comentando, participando Agradeço muito pela companhia de vocês A cada comentário e a cada vídeo Sempre costumo falar, quando encontro vocês pessoalmente Que vocês me fazem companhia nos vídeos Eu sei que às vezes pra vocês pode ser só um comentário Mas é um momento que eu tô lendo e eu gosto de responder Gosto de ver o que vocês estão achando aqui do conteúdo, dos vídeos Então eu sempre costumo dizer que vocês me fazem companhia Então muito obrigada pela companhia de todos vocês Agradeço muito pelo carinho Sempre que daí eu vou levantar encontro dos inscritos Gosto de abraçar, de perguntar como que os inscritos estão Perguntar o nome de cada um Eu não consigo decorar porque eu sou péssima com o nome, né? Mas eu sempre gosto de encontrar vocês pessoalmente E ver o sorrisinho no rosto De ouvir a vozinha de vocês Mas obrigada, obrigada mesmo pelo carinho de todos Não só aqui nos comentários Mas aqueles que eu acabo encontrando pessoalmente Que a vida me dá essa oportunidade de encontrar vocês pessoalmente Espero que eu possa encontrar todos vocês Pra poder agradecer pessoalmente pelo carinho Mas por enquanto Tá aqui então a minha maneira de agradecer Com cartinhas, com figuras Pra agradecer o carinho Infelizmente a gente tem que escolher um ou outro e tal, né? Que não dá pra sair dando presente pra todo mundo Mas se puder, eu juro que é presente pra todo mundo, tá bom? E se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, né? E gostarem de ganhar presentes Também é difícil aqui de gostar de ganhar presentes Mas se vocês gostarem, comenta aí Que aí eu trago mais vídeos Vou fazendo mais figuras pra poder presentear vocês Ou cartinha Não sei, eu posso tentar ver aí Juntar o dinheirinho Pra tentar fazer mais vídeos assim Não é sempre que eu consigo Mesmo que seja uma cartinha Acaba gastando um tanto bom, né? E eu posso tentar ver se vocês gostarem E de fazer mais cartinhas De fazer mais presentinhos Pra poder enviar pra vocês Pra agradecer o carinho E agradecer o apoio, tá bom? E se você tá chegando aqui agora Aproveita pra me seguir, né? Aqui no YouTube Vai também me seguir nas outras redes sociais Que eu vou deixar aqui na tela pra vocês Pra vocês acompanharem o dia a dia Acompanharem as enquetes Pros vídeos do canal Seja bem-vindo Se você tá chegando aqui agora E quem já tá aqui bastante tempo Muito obrigada Por continuar me fazendo companhia Não esquece De deixar seu like Pra poder ajudar e apoiar Pra que eu possa continuar fazendo vídeos Os comentários Quando vocês se inscrevem Quando vocês compartilham o vídeo Ajuda demais E eu quero poder continuar fazendo vídeo pra vocês Então se vocês puderem ver essa forcinha Eu agradeço E... Vamos ver O figure pronto Tadam! O figure tá aqui Gente, ficou... Ficou maior do que eu esperava Olha o tamanho do meu rosto É literalmente, ó Ocupa o rosto inteiro Ficou um figure bem grande Meio pesadinho até O olhinho sai Como vocês viram Ela fica meio feinha assim o olho, né? Mas tem como escolher Trocar os olhinhos Foi muito divertido pintar ela Espero que a pessoa que for receber Fique muito feliz Eu vou ter que ver Como que eu vou enviar Colocar bastante plástico bolha Porque as coisas estragam no correio, né? Então eu vou proteger bastante E vamos lá Que eu sei que vocês vão querer saber Como que faz Pra participar É bem simples Pra vocês conseguirem Ter a oportunidade De ganhar esse figure E a primeira coisa Que vocês precisam fazer É comentar aqui nesse vídeo Eu quero Segunda etapa Você precisa ser inscrito Aqui do canal Afinal de contas Isso daqui É um presente Pra quem apoia Aqui o canal A Família Ateliê da Rati E a terceira coisa Vou deixar aqui Minhas redes sociais Vocês precisam Me seguir No meu Instagram E me seguir No meu Tik Tok E também pelo Instagram Que eu vou entrar em contato Pra perguntar endereço Pra poder enviar certinho Pra pessoa Vai pra uma pessoa Que vai ficar muito feliz Com essa companhia E não vai embora não Vou deixar dois vídeos Aqui na tela Pra vocês assistirem Vou deixar um de cartinhas Que eu presenteei Inscritos aqui do canal E um outro Que eu também acho Que você vai gostar E um outro